Recentemente um incêndio de grandes proporções destruiu uma tradicional fábrica de calçados em Patos de Minas. O fato fez com que os cuidados e prevenções a esses eventos se redobrassem. O especialista em engenharia de prevenção a incêndios, Ícaro Pereira, alerta para a importância de um plano de segurança nos estabelecimentos e da atualização do Alvará junto ao corpo de bombeiros. Os projetos de combate a incêndio, eles são destinados para cada tipo de empresa e de riscos específicos. Tem diversos levantamentos que podemos fazer para determinar qual é o equipamento que deve ser utilizado em cada empresa para cada tipo de situação, inclusive treinamento de pessoal para que eles saibam utilizar esses tipos de equipamentos. Temos o mais básico que basicamente todas as empresas vão utilizar, que são os extintores. Nós temos diversas classes de extintores diferentes para diversos riscos diferentes. Temos extintores de pó químico que serve para diversas finalidades, extintores para materiais energizados, extintores para materiais sólidos. E, na determinação do projeto, é que nós levantamos esses riscos para cada empresa. Isso que vai facilitar, no momento de uma emergência, você tenha a tranquilidade de saber que você tem uma proteção naquele momento. Todas essas determinações de equipamentos, de treinamentos, tanto para prevenção quanto para combate a incêndios, eles são determinados pelo corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros, mediante o alvará do corpo de bombeiros, eles determinam medidas mínimas de proteção para aquela edificação. Então, existem estudos de anos e anos e históricos que são trabalhados em cima deles para determinar quais são os equipamentos mínimos que aquela atividade necessita para que o seu ambiente esteja seguro. Então, é a preceito do corpo de bombeiros que essas medidas sejam tomadas e o corpo de bombeiros acaba que ajuda a população, garantindo que aquelas medidas são executadas. O AVCB é expedido mediante a vistoria da corporação. A corporação emite esse alvará e esse alvará é renovado a cada cinco anos para que sejam mantidas essas medidas de proteção. Essas medidas de proteção estão ali para proteger as pessoas que trabalham naquele local, quanto para o patrimônio do empresário. Outro ponto de preocupação é o incêndio em boates e em ambientes fechados para a realização de shows musicais, dentre outros eventos, que podem resultar em uma tragédia sem precedentes. Ícaro Pereira salienta que os protocolos de segurança para esses locais devem ser ainda mais rígidos, a fim de evitar qualquer tipo de acidente. Sempre em eventos que eu tive participando de liberações, sempre estão a exigir todas as medidas. Uma mudança recente que tivemos na legislação, em questão de eventos temporários, basicamente que são os shows, as feiras, as exposições, que a partir de agora, nesse ano, a partir de agora de 2022, é cobrado que todo evento tenha bombeiros civis profissionais. Então, os brigadistas profissionais que são treinados para estar atuando nesses eventos, eles são um profissional mais bem treinado, com experiência maior, e não como era trabalhado nos anos anteriores. Quase todas as empresas têm a exigência de ter como medida de segurança a brigada orgânica da empresa, que são os brigadistas que trabalham na empresa. O brigadista profissional tem uma carga horária de treinamento de 10 a 15 vezes mais do que esse brigadista orgânico que trabalha nas empresas. Então, é um profissional mais bem preparado, um profissional que ele consegue ter um controle maior da população em quaisquer emergências que aconteceram. Então, uma mudança que nós tivemos recente na nossa legislação é que agora é exigido os brigadistas profissionais para a situação de eventos. E em outras atividades, como shoppers centers, grandes galerias, agora nós contamos com brigadistas profissionais, com o bombeiro civil.